Música Sobre tema agrotóxicos ou defensivos, veneno ou remédio. Eu sempre começo esses eventos perguntando se é a primeira vez de vocês aqui no evento do ILP. É a primeira vez ou não? Primeira vez? Levantem a mão para eu ter uma ideia. Muito bom. O ILP é um instituto de políticas públicas da Assembleia Legislativa de São Paulo. Então a gente oferece uma série de cursos, série de formações, sempre de maneira gratuita, sempre oferecendo certificado, muito importante para quem frequenta a universidade, tem as suas horas complementares. Então é muito bom recebê-los. Fiquem atentos então à nossa programação e ao nosso site. E hoje eu gostaria de agradecer imensamente ao gabinete e toda a equipe do gabinete, o deputado Frederico Dávila, que fez com que esse evento acontecesse, se tornasse possível. É muito importante, deputado, você aqui conosco, levantando essa bandeira, trazendo informação, trazendo conhecimento científico, isso que a gente precisa para poder qualificar o debate. Agradeço também imensamente aos palestrantes que estão aqui conosco, o Nicolas Vital, jornalista, palestrante e autor do livro Agradeça aos Agrotóxicos por Estar Vivo, e também o doutor Fabrício Rosa, diretor executivo da Associação dos Produtores de Soja do Brasil. Eu vou passar, sem mais delongas, a palavra ao deputado, que vai conduzir a nossa palestra e, obviamente, vai apresentar de maneira mais detalhada os nossos palestrantes e também falar sobre o tema de hoje. Registrando a presença, então, de todas as autoridades, Tatiana Abreu, liderança presente do PSL, obrigado pela sua presença aqui conosco, prazer tê-la nos nossos eventos. Então, aproveitem a palestra, tirem as suas dúvidas e tenham acesso ao conhecimento. Então, um grande abraço a vocês. Deputado, por favor. Bom, boa tarde a todos. Agradeço a todos que vieram aqui no pleno mundo, na capital do mundo urbano, assistir esse tipo de palestra. Afinal, nós do campo trabalhamos incessantemente, de sol a sol, justamente para trazer alimentos, fibras, medicamentos, materiais de construção, enfim, tudo isso para a vida de cada um de vocês aqui da cidade. Então, eu gostaria também de agradecer a minha equipe de comunicação, na figura da Carla, minha assessora de imprensa, do meu chefe de gabinete, coronel Alberto Sardilli. E cumprimentar todos aqui que estão nos assistindo pelo Facebook. Pelo nosso Facebook está aberto agora para essa palestra. E dizer que São Paulo, para quem não sabe, é dono do maior PIB agrícola do país. Não é o Mato Grosso, não é o Paraná, não é o Rio Grande do Sul. É São Paulo, graças à diversidade de culturas que nós temos aqui. Então, nós temos desde cana, laranja, uva, vinho aqui na região de São Roque, hortifruti, soja, milho, carne, frango, ovos na região de Bastos, onde a maior região produtora do Brasil é Bastos. Então, nós temos aqui uma grande diversidade de culturas no estado de São Paulo. E, por isso, eu trouxe aqui duas figuras bastante conhecidas do nosso mundo, que é o mundo rural, para falar justamente com vocês, que eu estava falando agora com o Nicolas e com o Fabrício, que nossa intenção é, primeiro, aqui estamos em um grupo de aproximadamente 40 pessoas, aí depois vamos fazer, um outro vai ter 80, o outro vai ter 150, e assim sucessivamente, levando a realidade dos fatos, sem inventar moda, sem nenhum proselitismo de lado de cá, o lado de lá, dados científicos para a população que não convive diariamente com o nosso setor, saber o que é dito de verdade e o que é dito de mentira para vocês, e que vocês vão descobrir que, no fim, tudo, no fundo, é objeto de interesses comerciais dos mais terríveis que vocês possam imaginar na vida. Então, aqui ao meu lado direito, Fabrício Rosa, diretor executivo da ProSoja Brasil, é um amigo também de longa data, especialista em análise macroeconômica, mercado de grãos, insumos agropecuários, comércio internacional, tem larga vivência no setor. E aqui do meu lado esquerdo, Nicolas Vital, jornalista, palestrante, autor do livro Agradeço aos Agrotóxicos por Estar Vivo, que é a maior realidade, eu só não usaria o termo agrotóxico, mas é o termo que inventaram, mas é defensivo agrícola, mas tudo bem. E, consequentemente, nós vamos ter a participação daqueles que estão nos mandando as perguntas pelo Facebook e também dos senhores que vão nos acompanhar aqui nessa palestra. O assunto que vamos tratar hoje é de extrema relevância para a nossa sociedade, por muitos mitos se espalham sobre os defensivos e ficamos reféns de falsas informações, que é o que eu falei aqui agora. Durante as palestras, o público que está aqui sentado pode participar, fazendo as perguntas, levantando a mão. Apenas levante a mão que os nossos recepcionistas irão até você e você também pode mandar sua pergunta pelo nosso Facebook, Frederico Dávila Oficial. Agora eu vou passar aqui para o Nicolas Vital, ele vai ter 20 minutos para a sua exposição. Logicamente, conforme as perguntas forem ocorrendo, ele vai respondendo, dependendo do tempo que ele tem disponível para acabar a sua exposição. E depois nós prosseguimos com o Fabrício Rosa. Bom, espero que todos tenham uma palestra proveitosa. Eu também confesso que vou aprender muita coisa que eu não sabia. Afinal de contas, a gente que está no dia a dia não dá muita bola para a bobagem, né, Nicolas? E acaba nem sabendo das novidades que o pessoal inventa para nos atacar e, consequentemente, como eu falei, esconder por detrás de tudo isso interesses comerciais bastante espúrios. Então, Nicolas Vital, nosso primeiro palestrante, vai iniciar aqui a sua exposição. Boa tarde a todos. Obrigado pela oportunidade. Obrigado, deputado, pelo convite. Como o deputado me apresentou aqui, eu sou jornalista, escritor, sou autor do livro Agradeço aos Agrotóxicos por Estar Vivo. Essa daqui é a capa do livro. Ao contrário do que muita gente pensa, esse livro não foi uma encomenda da indústria, eu não sou vendido para nenhuma dessas grandes empresas multinacionais que querem dominar o mundo. Enfim, vou começar um pouquinho contando da minha história, para vocês entenderem por que eu cheguei nisso. Eu sou, vocês devem perceber pelo sotaque, eu sou um cara criado a vida inteira aqui em São Paulo, eu não tenho relação nenhuma com o agronegócio. E eu fui, comecei a minha carreira como jornalista, trabalhando, cobrindo futebol, trabalhava na revista Placar, e eu entrei no agro por acaso. Eu recebi o convite de um ex-editor meu para trabalhar na revista Dinheiro Rural, porque eles queriam alguém que não entendesse absolutamente nada sobre o assunto. Exatamente para traduzir essas informações tão complicadas para o público da cidade, para fazer com que essa informação ficasse mais palatável para esse público. Muito bem, fui para a revista e fiquei lá durante três anos, quando eu conheci muitas culturas, muitos produtores, visitei mais de 200 fazendas nesse período e comecei a ver que o tal do agrotóxico, agroquímico, pesticida, veneno, chame como quiser, nada mais era do que uma ferramenta indispensável para a produção de alimento aqui no Brasil. De uns tempos para cá, a partir de 2015, 2016, essa história do agrotóxico se tornando um grande vilão foi crescendo, crescendo, e eu vi uma oportunidade jornalística de escrever esse livro, porque eu sempre digo que toda história tem dois lados, até a do agrotóxico. Só que hoje na TV você não escuta um debate ponderado, você ouve só um lado. Os grandes especialistas no assunto toxicologia são artistas, não são agrônomos, não são médicos toxicologistas. Então eu vi que alguma coisa estava errada, resolvi apurar essa história. Então, ao longo da apuração, eu falei com mais de 50 estudiosos no assunto, ao longo de quase dois anos, e qual que é a ideia do livro? Tratar desse assunto sob o ponto de vista técnico e científico. Então, já entrando um pouco nessa história, a primeira coisa que as pessoas falam quando vem a palavra agrotóxico. Brasil campeão mundial no uso de agrotóxicos, estamos todos envenenados. Será que isso é verdade? Ou será que estão criando um grande vilão para te vender uma grande solução, no formato de orgânico, que é bem mais caro? Então, eu já tranquilizo todo mundo. O Brasil não é o campeão mundial no uso de agrotóxico, e a gente não está sendo envenenado. E eu não estou falando isso da boca para fora, eu provo isso aqui em dados. Dados que estão aqui, são dados da FAO, dados oficiais. Qualquer jornalista poderia ter entrado nesse dado, que é público, para pelo menos questionar os dados que são apresentados por essas celebridades, quando vão discutir esse assunto. Então, aqui eu fiz um pequeno recorte, mostrando a quantidade de uso que o Brasil faz em toneladas de ingrediente ativo. Que também as pessoas costumam mostrar o uso de agroquímico, aquele avião despejando aquela nuvem, que o pessoal acha que é de veneno, na verdade é 99,9% daquilo é água. A parte do defensivo, do pesticida, que é o ingrediente ativo, ele representa muito pouco daquela névoa de água toda. Para você ter uma ideia, um saquinho de açúcar, de 4 gramas, aquela é a quantidade de princípio ativo que você usa em muitos produtos para diluir em mil litros e pulverizar em um hectare, que a grosso modo é um campo de futebol, é mais do que um campo de futebol, mas para a gente ter uma ideia. Então, assim, a gente usa um saquinho de açúcar, dilui em mil litros e pulveriza um campo de futebol, para você ver a quantidade que tem de agroquímico nessa pulverização. Então, aqui estão os dados, a China usa 1 milhão e 700 mil toneladas de ingrediente ativo, os Estados Unidos, está ruim de eu ver aqui, mas é 480, e o Brasil 370. Então, isso mostra que a China usa cinco vezes mais do que o Brasil, não tem essa história que o Brasil é o que mais usa. O Brasil é, sim, o maior mercado para as indústrias de defensivo. Por quê? Porque tudo no Brasil é mais caro. Então, no Brasil, as vendas somam, o dado mais atualizado era cerca de 9 bilhões de dólares, e os Estados Unidos está ali cerca de 8,5. Mas não é porque a gente usa mais, é porque tudo aqui é mais caro, os produtos são importados e o produtor acaba pagando mais caro. Mas, na prática, esses são os dados oficiais, estão disponíveis, só que não sei porquê, não tenho interesse dos jornalistas em verem. Esse daqui é um dado que eu acho mais realista, na verdade, porque, assim, o Brasil é um país gigante, você não pode comparar com outros países. É lógico que o Brasil usa muito, mas o Brasil produz muito, o Brasil é enorme, o Brasil produz até três safras por ano. Então, o que é esse dado aqui? Também, FAO e Banco Mundial, não é da minha cabeça. É o volume de agroquímico utilizado por hectare plantado, ou seja, você pega a área do Brasil inteira e divide por quanto que usa. O Japão usa dez vezes mais agroquímico do que o Brasil, nessa conta. O Brasil está atrás da Holanda, da França, que é a meca dos ambientalistas, da Alemanha, que é um dos maiores mercados de orgânico. O Brasil usa bastante, sim, mas o produtor brasileiro usa com responsabilidade, em sua maioria. Ele usa em uma quantidade necessária. Lembrando, ninguém usa agroquímico porque quer, agroquímico é caro. Estou falando alguma besteira? O sonho dourado de qualquer produtor rural seria não usar nada e ainda depois você colher e vender três vezes mais caro. Não é um negócio da China, é esse? Por que eles não fazem isso? Porque não dá. Simples assim. Eles usam o mínimo que é possível. Esse aqui também, eles querem fazer a conta em dólar? Então vamos fazer a conta em dólar. Quantos quilos de alimento o Brasil colhe para cada um dólar investido em defensivo? O Brasil colhe 142 quilos. Os Estados Unidos, que tem uma agricultura altamente significada, colhe só 94. A França, que, mais uma vez, meca do ambientalista, faz protesto. Lembrando que é uma agricultura altamente subsidiada. Colhe só 51. E o Japão? Colhe só 8. Será que o agricultor japonês é malvado? Ele acorda querendo intoxicar todo mundo, como dizem que o brasileiro faz? Claro que não. O Japão tem um consumo maior porque ele não pode se dar ao luxo de ter perda. O Japão é um país pequeno. Eles têm uma população muito grande e não podem se dar ao luxo de ter perda de comida. Então, eles usam muito produto, sim. Colhem muito pouco pelo que eles investem. Agora, o fato interessante nessa história toda é que o Japão é o país que tem a maior expectativa de vida no mundo e os menores índices de câncer. Então, tem alguma coisa errada nessa conta. Se o defensivo não está fazendo mal para o japonês, ele não está fazendo mal para o brasileiro também. Desde que utilizado da forma correta. A gente vai falar um pouquinho mais para frente que o grande problema não é o pesticida. O grande problema é o uso incorreto do pesticida. E a gente sabe que no Brasil isso acontece muito. Então, assim, só passando rápido agora, quando a gente lê uma notícia na TV, parece que o agricultor pulverizou e morreu na semana seguinte. E não é nada disso. Isso aqui é dado oficial também. Ministério da Saúde, CINITOX, Sistema Nacional de Informações Toxicológicas. 2016 é o dado mais recente. Então, assim, todos os casos de intoxicação no Brasil, só cerca de 4% foram ligados ao agroquímico. Esse número deveria ser zero, mas não é como as pessoas falam, porque do jeito que a imprensa principalmente fala, parece que é 99%. Não é. É 4%. E, interessante, é que dos 2.200 incidentes envolvendo agroquímico, metade foi tentativa de suicídio. Então, não foi um problema de uso no campo. O problema foi, na metade dos casos, foi tentativa de suicídio. E olha aqui que dado mais interessante. Dos 900 que tentaram se matar, só 89 conseguiram. 10%. Ou seja, não é uma boa ferramenta para se suicidar o pesticida. Mas uma prova que ele não é tão tóxico quanto alegam que é. Isso, claro, é uma brincadeira. Não estou indicando métodos aqui. Mas por que o produtor tenta suicídio com o agroquímico no campo? Porque lá ele não tem um prédio para pular. Ele não tem, enfim, as coisas que tem na cidade. Cada um usa as ferramentas que tem. Lá eles têm defensivo. E aqui, na maioria dos casos, é raticida ainda. Não é nem produto agrícola. Então, vou correr aqui porque eu estou com o meu tempo apertado. Só comparando aqui. O mesmo Sinetox. Caso de medicamento, 35%. 21 mil casos. Produto de limpeza, domicianitário, 5,8 mil casos. 10% do total. Por que a gente não vê campanha aqui pedindo banimento dos remédios ou banimento dos produtos de limpeza? Porque a sociedade vê vantagem nesses produtos. Eles usam. E as pessoas urbanas não usam produto agrícola. Então, para eles, vamos banir porque eu vi o artista falar que faz mal. E esquece dos outros interesses que tem por trás. Então, o mesmo cara que pede o banimento do agroquímico tem que pedir o banimento do remédio e do produto de limpeza. E esses com mais força ainda, porque eles causam mais estragos. Isso que eu não estou nem citando o carro. São 40 mil mortes comprovadas todos os anos. Vamos banir o carro? Ou vamos usar todas essas tecnologias da forma correta? Eu apoio usar as tecnologias da forma correta. Então, qual que é o grande problema hoje no Brasil? É o uso incorreto. É a falta de informação. São os produtores que não usam o EPI. É o que você mais vê por aí, nesses programas sensacionalistas. É, ó, a dona Mariazinha, pequena produtora, não sei de onde, aí fazendo aquele drama todo. E a moça aplicando de bermuda, chinelo, camiseta. Ninguém vê um problema nisso. O problema é porque ela está usando o agroquímico. Então, assim, a gente tem um problema de percepção. Por que eu botei o nosso amigo Felipe Massa aí? Porque, quando eu estava apurando o livro, uma das coisas que... Não existe um dado oficial de uso de EPI, mas muitas pessoas me deram alguns números parecidos. Qual era a grande reclamação? Ah, o EPI é muito quente, não foi feito para o Brasil, é desconfortável, é pesado. Agora, e o Felipe Massa, esse macacão dele, será que não é pesado? Será que não é desconfortável? Será que é gostoso ficar pilotando em Abu Dhabi, 50 graus com isso aí, ainda usar um capacete? Claro que é. E por que ele usa? Porque precisa, porque tem fiscalização. No campo, não tem fiscalização. Então, o cara se dá o luxo de não usar. Só que, ao não usar, ele está assumindo o risco. Então, assim, o produtor, ele não pode... O produtor, ele é um... É uma das atividades mais nobres que a gente tem no mundo. Só que não dá para a gente passar a mão na cabeça dele toda vez. E, geralmente, quem usa errado é o pequeno produtor. E não é porque ele é mau, é porque ele é pouco informado, ele tem pouco acesso à extensão rural. Então, ele não sabe ler uma bula, interpretar uma bula direito, ele não sabe fazer uma mistura direito, ele não usa o equipamento necessário. E ele mesmo se prejudica. Então, o grande problema da intoxicação hoje está entre os pequenos. E as pessoas ainda ficam romantizando a agricultura, o pequeno produtor. Eles são importantíssimos. Mas, quando tem problema, em geral, são eles. Os grandes, eles são altamente mecanizados, eles aplicam em trator fechado ou de avião, o que dá muito pouco problema para eles. Então, desses problemas identificados, a maioria é em pequeno. A manchete dos jornais não deveria ser pedindo o banimento do produto. A manchete deveria ser essa. Menos de 15% dos agricultores no Brasil utilizam EPI corretamente. Se esse número fosse maior, o número de problemas seria muito menor. Quem já ouviu falar que cada brasileiro ingere 5 litros de agroquímico aqui? Alguém já ouviu isso? Um só ouviu? Duvido. Todo mundo já ouviu isso. Está dando risada. Todo mundo já ouviu isso. Isso aqui, então, eu vou fazer uma outra denúncia. Todo brasileiro fuma 400 cigarros por ano. Todo mundo fuma. Você fuma, você fuma, você fuma. Fuma, sim. Por causa... Se a gente levar a lógica desses caras, se fuma. Sabe como é que eles chegaram a essa conclusão, que cada brasileiro ingere 5 litros? Eles pegaram a produção toda, que eu acabei de explicar para vocês, que é medida em tonelada de ingrediente ativo. Eles calcularam em 1 bilhão de litros, dividido pela população da época, que era 192 milhões milhões de pessoas, e chegaram no número mágico, 5.2. O que eles esqueceram? Que 80% do defensivo usado no Brasil é utilizado em quatro culturas não alimentícias. Soja, milho, cana e algodão. Só aí, dos 5 litros, quatro já caíram só nesse argumento aqui. Então, assim, as pessoas falam, a mídia compra, ninguém questiona, e é por isso que vai virando verdade. E é uma crítica que eu tenho à indústria, inclusive, porque a indústria tem esses números, e ela nunca rebateu esses números, deixou que se tornasse uma verdade. Se você der botar agrotóxico no Google, essa é uma das primeiras coisas que vai aparecer. O que é isso? Quando você come as verduras, você também usa essa máscara? Não, não usa. A gente tem que encarar os agroquímicos como se fossem os remédios das plantas. E eles são o mesmo. Em muitos casos, o princípio ativo é o mesmo. Quando você está na sua casa, aparece uma barata, uma barata apareceu na sua casa, o que você vai fazer? Pegar e matar a bichinha afogada, não vai nem esperar agir. Tem um pernilongo lá na praia, enchei na paciência, vai fazer o quê? Inseticida. Por que que na praia pode, para matar a barata pode, e na lavoura lá a mil quilômetros da sua casa não pode? Você está com uma micose, você vai passar o quê? Um fungicida. Por que a planta não pode usar o fungicida? Que é o mesmo. Que é o mesmo princípio ativo e na pele é usada em uma concentração até maior. Então, assim, existe um problema de percepção de risco. As pessoas, elas não entendem do que estão falando e repetem o que os artistas falam para elas. Esse é um grande problema no Brasil. A gente não ouve especialista. E eu não estou falando que eu sou especialista, mas eu fui ouvir o especialista. A gente tem que ouvir agrônomo, toxicologista, produtor rural, gente que está ali na lida, no dia a dia. Não ouvir produtor, celebridade que tem interesse econômico no negócio. Isso daqui, eu vou passar rapidinho isso daqui. Assim, falam que toda comida do brasileiro está intoxicada e tal. Isso daqui é a última análise do programa de análise de resíduos da Anvisa, o PARA. E só para resumir, eles analisaram 12 mil amostras e analisaram o produto convencional. 42% não foi detectado nem resíduo. Ou seja, o cara aplicou na quantidade certa, esperou o período de carência e colheu, não tinha nem resíduo. Por quê? Igual o remédio, a gente ingere, depois de um tempo o nosso corpo processa e a gente expele. Com a planta é a mesma coisa. Então, esses produtos poderiam ser vendidos como orgânicos sem estar infringido a lei, porque eles não tinham nenhum tipo de resíduo. Do total, 3% só dos produtos estavam com o resíduo de agroquímico acima do limite máximo permitido. Esse sim, representam um problema. Ninguém vai morrer de comer, mas está fora da lei. E, apenas como parâmetro, esse número 3% está alinhado com os Estados Unidos e com a Europa. Então, a comida do Brasil não está nem melhor nem pior que a comida desses lugares. A gente está totalmente alinhado. Aí, entrando um pouquinho aqui já na reta final das causas. Por que a gente tem essa sensação de insegurança? Porque se você tem um problema, sempre vai ter alguém que tem uma solução. Vocês conhecem esse senhor aqui? Está na novela e tal, sempre bonzinho, passando uma imagem ótima para a sociedade. Só que esse cara, ele tem uma produção de orgânico. Ele produz lá no Rio, ele tem uma lojinha lá no Leblon. Durante a apuração do meu livro, eu tive a curiosidade de ligar lá, porque, assim, eu estava durante a apuração, eu fiquei um período trabalhando de casa, e um belo dia eu vi, esse cara estava lá na Maria Braga falando que era possível alimentar o mundo com orgânicos. Eu falei, nossa, deixa eu ver o que esse cara está fazendo para alimentar o mundo com orgânicos. Liguei lá na lojinha dele, enfim, para encurtar a história. Perguntei, o que você tem de mais fresco aí, que eu estou querendo comprar? Ah, não, a gente tem aqui maçã. Quanto vocês estão vendendo a maçã? R$ 23,00 o quilo da maçã. Aí, eu peguei, entrei lá na internet, fui ver nos supermercados aqui, no Pão de Açúcar, no Oeste, era R$ 6,00. Então, assim, que mundo que esse cara vai querer... Pode terminar? Então, tá. Então, vou falar mais mal do Marcos Palmeira aqui. Estou brincando. Não, não tenho nada contra o Marcos Palmeira. O meu problema é isso, que essas pessoas, elas criam um grande vilão para te vender a solução. Você acha que se não tivesse esse pânico generalizado no país, você acha que alguém ia topar pagar R$ 23,00 no quilo de maçã? Alguém ia topar? Eu não topo, porque eu sei como é que funciona. No geral, as pessoas não topam também. Então, quando vocês verem alguém defendendo muito radicalmente a natureza, sempre tem a coisa por trás. Essa outra senhora aqui, Bela Gil. O que me chama a atenção aqui? Duas coisas. Primeiro, que essa é uma matéria que está publicada na página da ONU. Então, assim, é muito preocupante o que está aí. Comer é um ato político, diz Bela Gil, pela democratização da alimentação saudável. Olha que bonito. Aí eu olhei isso e falei, nossa, deixa eu ver o que ela está fazendo para democratizar. Aí fui lá, entrei no site dela aqui. Ela vende um melado de cana, aqui, sem glúten, não sei o quê, 440 gramas, R$ 25,00. Aí tem um outro aqui, que também é gourmet, mas custa R$ 9,90. Ela não estava democratizando? Ela vende um produto melhor, mais que o dobro do preço? Então, assim, entendeu que o discurso é muito bonito, mas na prática a conversa é outra? Que esses caras estão preocupados em ganhar dinheiro? E é sempre assim. Aí estava lá na votação do PL, lá em Brasília. Estava lá a Bela Gil levantando plaquinha. Você acha que ela foi de graça lá? Você acha que ela ia perder o dia dela lá, para ir de graça lá protestar? Ela tem interesse, ponto. Então, assim, as pessoas podem querer comer orgânico? Tem todo o direito, eu não sou contra. Tem que ter opção para todo mundo. Mas o radicalismo que essas pessoas usam, que assim, não, vamos banir todos os convencionais. Elas esquecem que o convencional representa menos de 0,5% das vendas no Brasil. Como é que você vai querer fomentar o negócio que representa 0,5% e deixar 99,5% dos consumidores à mercê? Isso é uma conversa elitista. Orgânico, em português, claro, é comida de rico. Não dá para a gente querer impor isso para toda a sociedade. Só que quando a gente vê as manchetes, o que a gente olha aqui? Vendas de orgânicos crescem 30% ao ano, mesmo na crise. Um mercado de 2,5 bilhões no Brasil. Se você olha isso de forma isolada, parece que está bombando. Agora, por que é isso? Cresce 30%? Cresce 30% porque a base é pequena. Mercado de 2,5 bilhões no Brasil, isso não é nada. Não sei se vocês sabem aqui, o mercado de batata no Brasil é de 5 bilhões. Então, assim, só batata a gente vende mais que o mercado inteiro de orgânico. O valor bruto da produção agropecuária, 600 bilhões. Então, assim, é menos de 0,5% da produção. Então, a gente tem que ver como é que a gente usa esses dados. E não é no Brasil, é no mundo todo. No Brasil, como eu disse, 0,5% da produção do mercado. Isso é dado da IFOAM também, é um dado oficial. Mesmo nos produtos, nos países mais ricos, desenvolvidos, também a participação é baixa. Isso aqui é o ranking mundial. A Dinamarca é considerada o país mais orgânico do mundo. Rolou uma fake news recentemente falando que 100% da produção na Dinamarca seria orgânica. Conversa mole, a hora que eu vi aquilo lá, eu dei risada. Por quê? Porque não dá. Quem compra aquilo? Então, assim, a Dinamarca é um país super rico, não tem problema social para resolver. Se os caras quiserem comprar só orgânico, eles têm dinheiro para comprar. E por que só 7,6% da população topa pagar mais caro? Porque, enfim, é o pessoal que acredita nisso. A grande maioria da população, seja na Dinamarca, na Áustria, na Suécia, nos Estados Unidos ou no Brasil, pensa em custo-benefício, bota na balança. É um produto seguro, é um produto saudável? Então, é isso que eu quero. As pessoas adoram falar, não, eu gosto muito do orgânico, eu sou favorável. Recentemente saiu uma pesquisa falando que, sei lá os números, mas era da Organics Brasil, que todo mundo adorava o orgânico. Então, por que só 0,5% topa comprar? Se aqueles números fossem verdadeiros, estava bombando o mercado, e não está. Na prática, a dona de casa vai lá, ela quer aquele tomatão grande, brilhando, sem furo. Por que elas não pegam tudo furado? É natural. Se não tiver defensivo, tem furo. Então, é assim, é o famoso, faço o que eu digo, mas não faço o que eu faço. Então, esse é um mercado que é cercado de meias-verdades. Eles, assim, para resumir, tudo isso está detalhado no livro, mas eles não são mais saudáveis, eles não são mais gostosos, eles não são mais nutritivos, eles não são mais sustentáveis, e eles não vão alimentar a população mundial. Essas são as cinco mentiras sobre orgânicos que colaram na sociedade. Isso tem estudo, mostra. Não tem mais nutrientes, já fizeram avaliação, não tem mais nutrientes. A questão do sabor, também, não tem nada a ver ter o resíduo ou não, não impacta o sabor, isso aí é uma questão de método de produção. Enfim, isso tudo está bem detalhado lá no livro. Mas, assim, é um mercado que vive de meias-verdade. Se eles falassem a verdade, estava lá no rótulo, esse produto é mais saboroso, ele é mais nutritivo, por que não está no rótulo? Porque eles não conseguem comprovar. E aí fica criando esse cenário. Já na reta final aqui, a gente tem um outro personagem aqui dos orgânicos, que é o Pedro Paulo Diniz. Ele é um cara bem intencionado, ele já foi piloto de Fórmula 1, já morou em Mônaco, namorou todo tipo de modelo, fez tudo o que tinha que fazer na vida. Aí voltou para o Brasil e falou, agora eu vou ser orgânico. Montou lá um projeto, muito bem feito, inclusive aqui no interior de São Paulo. Contratou os melhores profissionais, fez tudo o que tinha que fazer, um baita projeto. E aí, o que aconteceu? Não deu certo. Um balde de água fria no sonho orgânico de Pedro Paulo Diniz. A decisão de acabar com as linhas da Fazenda da Toca foi tomada para o seu pai, Abílio. Quem sabe ganhar dinheiro nessa família? É o pai. Quem sabe gastar dinheiro? É o filho. Então, o pai falou assim, o seguinte, a sustentabilidade é um tripé. Você tem que ser social, ambiental, mas tem que dar lucro, tem que ter a ponta econômica da história. E não dava lucro. O suco da Fazenda da Toca chegava no mercado a 20 reais o litro. Quem paga 20 pau num litro de suco de laranja? Ninguém paga. Ninguém paga. Sendo que é um produto que não tinha diferencial nenhum. Aí, viram que não deu certo, aí começaram aqui, tem um outro, entrar numa outra frente. Rizome investe em agricultura regenerativa. Eu falei, nossa, mas o que esses caras estão fazendo? Eles não estão fazendo nada demais. Eles arrumaram um nome gourmet para fazer a mesma coisa que os plantadores de soja lá no Mato Grosso fazem. Aí eu questionei, falei, sabe que esse cara faz alguma coisa que o Blairo Maggi não faz? Aí um dos sócios está falando aqui que o sonho do Pedro Paulo é não precisar usar, mas que, se for preciso, eles usarão no limite da natureza. Será que as outras pessoas usam fora do limite da natureza? E o que é mais engraçado? O cara não colheu nenhuma saca de soja ainda e ele já foi premiado num congresso agroflorestal na França. Aí vai a Globo Rural e dá a matéria do cara falando, olha que bonito que esse cara está fazendo, mas não colheu uma saca ainda. Então, assim, a gente precisa pesar muito bem toda essa história. Eu não estou aqui para convencer ninguém, eu não tenho interesse econômico. Se você quiser comer orgânico, come. Se você quiser comer convencional, come. Eu não vou ganhar mais nem menos. O que eu quero é mostrar o outro lado da história, para que cada um tire as suas conclusões. O meu objetivo maior é, quando vocês virem a Bela Gil falando as besteiras que ela fala, você pensar, hum, será que não é um interesse econômico? O Marcos Palmeira, quando estiver lá no Faustão, falando que o segredo da juventude é orgânico, será que vocês não vão pensar, é, o segredo do orgânico da maçã de R$ 23? Então, assim, o objetivo é mostrar o outro lado. O que é essa foto aqui? Essa aqui é uma foto que eu tirei em uma propriedade rural, no Mato Grosso, e mostra que isso aí, essa aqui é a produção normal. Estão mentindo? Isso aí não tem nada de regenerativo, não tem nada. É a produção normal. O produtor tem preocupação com a sustentabilidade. O Brasil é um dos países que mais se preocupam com a sustentabilidade. O produtor precisa defender os meios naturais para produzir também. Ele precisa defender as nascentes, ele não pode acabar com o solo. E ele é um dos que mais preservam no mundo. A gente tem mais de 66% do nosso território preservado. A maioria disso em propriedade privada. Isso é a NASA que diz, não sou eu que estou dizendo mais uma vez. Então, assim, a gente tem que parar de ficar criticando o produtor rural. E pensar um pouco melhor no nosso dia a dia. Se a gente hoje tem comida em quantidade, em qualidade, comida barata, se a gente não tem problema de escassez de alimentos, e se a gente ainda tem um setor que sustenta a economia do país, mesmo num momento de crise como esse, esse setor é o grande negócio. Só que essas informações, infelizmente, não chegam na cidade. A gente é influenciado por gente que não tem a menor ideia, e, pelo contrário, que tem outro tipo de interesse. Então, o overview da história é esse. Eu poderia ficar falando aqui mais uma hora para vocês, mas a gente ainda vai ter um debate aqui, e eu estou à disposição de vocês depois. Obrigado. Queria agradecer aqui ao Nicolas pela fantástica exposição. Como eu disse, também aprendi mais um pouco, viu, Nicolas? O pessoal aí é artista para se promover, não é? E dizer também, que eu não sei se você teve acesso a essa informação, tem um amigo meu, que é meu vizinho até de fazenda, e a mãe é alemã, e eles vão muito para a Alemanha. E, na Alemanha, recentemente, teve uma grande intoxicação por coliformes fecais. Você ficou sabendo? Sim. Coliformes fecais, vocês já devem imaginar o que é, não é? Por quê? Porque estavam usando muito esterco em produção de HFs. HFs são hortifrutos, alface, cebolinha, as coisas que são cultivadas em horta. E uma das doutrinas preconizadas pelos verdes orgânicos, etc., é você não usar aquela água, aquela água, como é que chama, que lava a folha de alface, que se usa em casa, é uma água... Hã? Que boa. Não é, você usa... É uma água para você lavar a salada, etc. Preconiza-se que não use nenhum produto para você higienizar as folhas. Ou seja, você só passa na água, embaixo da pia, e consome. O que aconteceu? Um grande número de pessoas intoxicadas por coliformes fecais na Alemanha, que é um dos países mais ricos do mundo, com uma renda per capita altíssima, com um sistema de saúde preventivo fantástico, e as pessoas se intoxicando, porque, no fim da história, estão comendo fezes, porque querem. Porque querem. Então, como bem disse o Nicolas aqui, cada um escolhe o que come, mas não que isso seja em detrimento de obrigar as outras pessoas a comerem a mesma coisa que você come. Número dois. O que ele falou aqui sobre a questão do fungicida, que a gente usa nas micoses, nas bichos de pé, esse tipo de coisa, é exatamente o mesmo princípio ativo que a gente usa fungicida de soja, feijão, trigo, milho, é exatamente. Um é diluído, que é o recipiente, é um diluído, é um recipiente à base de óleo, que é o que nós usamos, e o que nós usamos na agricultura, e o que vocês usam, eu também já usei na pele, ele é diluído numa pasta dermatológica, como bem disse o Nicolas, em concentração muito superior ao que a gente usa na planta, porque o tecido vegetal das plantas é muito mais, ele absorve muito mais do que a pele do ser humano. Então, consequentemente, como ele disse, qualquer um aqui que pegar um litro de defensivo agrícola, que seja ele qual for, vai ver lá. Concentração, 90 gramas por litro, é 480 gramas por litro, 50 gramas por litro, tem casos de inseticidas modernos, o Fabrício e o Nicolas conhecem bem, um que o PT aqui adora falar, o neonicotinoide, o neonicotinoide, o neonicotinoide é o inseticida mais seletivo que existe hoje em dia, o neonicotinoide. O neonicotinoide é 50 miligramas por litro, 50 miligramas, imaginem vocês que a gente toma antibiótico, quando a gente toma esses antibióticos, quando está com pneumonia, sinusite, etc., que é a amoxilina, a gente toma aí mil miligramas por dia, um comprimido a cada 12 horas. Esse aí são 50 miligramas diluídos em um litro, e você usa em torno de 200 ml por hectare. Então, quer dizer que nós usamos 10 miligramas por hectare. 10 miligramas por hectare. Desculpe, 10 gramas por hectare. 10 gramas por hectare. Então, vocês imaginem só o grau da eficiência dos produtos de hoje em dia. Agora eu vou passar aqui a palavra para o Fabrício Rosa, que é o diretor executivo da ProSoja Brasil. A ProSoja nós somos em 17, Fabrício? 16. 16 a ProSojas no Brasil inteiro, 16 estados. É, obviamente, que o Rio de Janeiro não produz soja nenhuma, porque lá só tem morro e maconheiro da Rede Globo. Então, consequentemente, eles não produzem nada, a não ser dessas coisas que ele falou aqui, o Nicolas falou aqui, que eles produzem lá no Alto da Serra, em Petrópolis, para vender lá embaixo, no Rio de Janeiro, a R$ 50 o quilo de qualquer coisa. Então, aqui vai falar o Fabrício agora. E vocês que estiverem aí com perguntas, eventuais perguntas que já têm a fichinha na mão, podem levantar a mão aí, que o nosso pessoal vai recolher. E, ao final, aqui nós vamos abrir para os demais, para os demais participantes, seja aqui ou no Facebook, entrarem conosco. Bom, boa tarde a todos. Prazer estar aqui, agradecer o convite do deputado Fred Dávila para participar desse debate, um debate muito importante, com essa temática aí, agrotóxicos defensivos, remédio ou veneno? Eu sou engenheiro agrônomo, a gíria a gente diz que é batateiro, mas eu sou filho de produtor rural, sou de Brasília, sou formado lá na ANB, tenho pós aqui na USP também, o Exalc, sou consultor da Câmara Estetorial da Soja, em Brasília, e sou membro do Instituto Pensar Agropecuário, que é um instituto que dá apoio técnico à frente parlamentar da agropecuária. E por que o Fred nos convidou aqui, por que eu estou aqui debatendo esse assunto? A soja, infelizmente, é a cultura que todo mundo parece que adora bater, aqui, lá fora, a soja brasileira. Às vezes as pessoas desconhecem, mas a soja é uma cultura importantíssima para o Brasil, hoje é o principal produto exportado pelo nosso país, de todos, não é só do agronegócio, é o principal produto. Tem uma coisa que o Brasil sabe fazer bem, é produzir soja. Nós somos o maior produtor, o maior exportador. A soja brasileira, ela cresceu e ajudou a interiorizar e desenvolver o interior do nosso país, saindo dos produtores do sul, mas saíram produtores aqui de São Paulo também, interiorizar o país centro-oeste, Mato Piba, e o que tem de crescimento, desenvolvimento econômico, índice de desenvolvimento humano, que nós temos hoje, que é realmente fantástico, no interior desse país, foi graças à soja, ao milho, ao agronegócio, que foi desenvolver essas regiões. Mas as pessoas batem muito na soja, a gente teve que começar a participar dos debates, e fazer uma comunicação melhor com a sociedade, para mostrar a importância, não só das tecnologias, como da soja também. Eu gostaria de enquadrar vocês dentro desse contexto maior, de ferramentas que nós temos para controle de pragas e doenças. Eu não uso só agrotóxico, que a gente chama de agrotóxico, mas é interessante até a terminologia, que a gente quer mudar a lei para chamar de pesticida. Vocês têm ideia como é que chama na Europa? Como é que a lei chama na Europa, lá, esses produtos? Não é pesticida, é fitofármaco. Veja que nome bonito, hein? Parece de passar no cabelo, né? Pois é, eles chamam de fitofármaco lá. Então, vejam que é muito mais uma questão de percepção do que realmente de existir ou não um problema com o produto. Mas hoje, nós preconizamos para controle de pragas e doenças, o ideal é você fazer uma seleção de indivíduos geneticamente preparados para não ter problema com aquela praga e aquela doença. Ainda existe isso. Você vai cruzando os indivíduos até você ter uma planta que é tolerante, resistente à praga ou àquela doença. Essa é a primeira estratégia. Existe também a parte dos transgênicos. Hoje nós temos transgênicos que a planta fica tolerante a lagartas, por exemplo, a insetos. Também é interessante. Você deixa de usar a inseticida, você não precisa fazer manejo, a planta já é naturalmente ali, não tem dificuldade de enfrentar aquela praga. E aqui que eu acho que é interessante, que é por isso que eu trago, puxo a sardinha aqui para a soja, mas não só para a soja, mas a agricultura brasileira, o Brasil é a maior nação agrícola com uso de biológicos no mundo. É isso mesmo. A soja, por exemplo, nós usamos uma bactéria em simbiose, olha que nome bonito, simbiose. Você pega a bactéria, a bactéria entra em harmonia com a raiz da planta e aquela bactéria, ela fixa o nitrogênio que a planta precisa para ela se desenvolver. Com isso, eu não preciso usar fertilizante químico à base de nitrogênio para a soja no Brasil. Isso poupa 7 milhões de toneladas de fertilizante nitrogenado. E você sabe como é que faz para produzir fertilizante nitrogenado? Tem que queimar gás natural, ou seja, gás do efeito estufa. Então vejam que a soja brasileira contribui para a mitigação do efeito estufa usando uma ferramenta biológica. Mas não só isso, nós temos também o controle através de biológicos também. E não é para a área pequena. Então, por exemplo, cana aqui, a gente usa, tem as vespinhas, os parasitoides que estão usando aqui, você deixa de usar inseticida porque você usa um controle biológico. Na soja também, em várias outras culturas, nós estamos utilizando. Você usa parasitóides, você usa bactérias, você usa vírus, você usa fungos, que fazem o controle também das pragas e das doenças. Então, o Brasil hoje, os produtores brasileiros, nós estamos migrando para uma grande revolução da agricultura biológica, onde cada vez nós estamos usando menos a ferramenta química, estamos cada vez mais utilizando outros manejos, outras ferramentas mais sustentáveis. Prova de que a nossa agricultura ninguém segura. Eles estão atacando, estão criticando, mas nós estamos cada vez ficando mais sustentáveis. Olhando especificamente para o controle químico, quanto tempo leva para eu desenvolver um produto novo, um produto químico novo? Leva cerca de 10 anos, a indústria pesquisa, fica muito tempo pesquisando, ela tem que selecionar uma quantidade de 140 moléculas que ela vai selecionar, no final sobra uma, gasta quase 300 milhões de dólares para fazer essa seleção. E quais são os requisitos que você cumpre para fazer o registro dessa molécula? Quais são os estudos que são necessários para ver o perigo que existe nessa molécula, para você não registrar uma molécula perigosa, seja para o ser humano, seja para o meio ambiente. Lá na década de 50, eram dois critérios que se usavam, que era a questão toxicológica. Depois, na década de 70, aumentou muito, que é essa outra coluna, a segunda coluna que vocês estão vendo, já aumentou muito nos critérios. E, depois dos anos 2000, hoje você faz uma bateria imensa de estudos para ter certeza que aquela molécula não traz problema nenhum do ponto de vista reprodutivo, teratogênico, um monte de nome difícil aí, que a empresa, obviamente, não quer. Depois ela passe todo aquele tempo, gaste todo aquele dinheiro, aí registra uma molécula que traz algum problema para a saúde ou para o meio ambiente. Obviamente, seria um prejuízo muito grande para ela. Então, ela cumpre todas essas etapas para garantir que, no final, vai ter um produto seguro na utilização no campo. E isso, o que aconteceu foi que nós fomos migrando para moléculas cada vez mais seletivas. Então, ela vai controlar a lagartinha lá que ataca o tomate, mas não vai fazer mal para os seres humanos, nem para os seres vivos que estão em volta ali. E aí, para vocês entenderem como é que funciona, no Brasil, o registro desses produtos. Hoje, no Brasil, nós temos três órgãos que fazem avaliação desses produtos, que é, no caso, a Anvisa, o Mapa e o Ibama. A Anvisa analisa a parte toxicológica, o Mapa, a questão agronômica, e o Ibama, a avaliação do meio ambiente. Então, o que acontece no Brasil é que, infelizmente, nós criamos um sistema extremamente burocrático e cartorial. São três órgãos trabalhando separadamente, aí a empresa vai e desenvolve lá os seus dossiês e deposita em cada um desses órgãos lá os seus estudos. O que aconteceu ao longo do tempo? Aconteceu que nós fomos acumulando filas, quilométricas, especialmente na Anvisa, com mais de dois mil processos esperando para ser avaliados. E o que aconteceu era o quê? Você tinha lá, na fileirinha ali, vocês vendo ali, você tem uma série de produtos genéricos que já estão sendo usados pela agricultura brasileira, você já conhece os riscos, você já sabe que esse produto pode ser utilizado com segurança. Aí, depois, lá de um monte de produtos genéricos, aparece lá no meio um produto novo, relevante, que, por exemplo, traria um controle melhor para a lagartinha lá, do tomate, ou do feijão, ou da batata. E aí, depois, me aparece mais um monte de produto genérico, lá que também já estão registrados no nosso mercado, e que, do ponto de vista de manejo, de eficiência não vão fazer nenhuma diferença para os agricultores brasileiros. Então, o que aconteceu ao longo do tempo? Os produtos relevantes ficaram perdidos nessa fila de registro, e os produtos mais importantes não chegam, e, quando chegam, chegam atrasados para serem utilizados pela nossa agricultura. Então, nós fomos ficando defasados por conta desse nosso sistema de registro. Então, hoje, o Brasil, por exemplo, ele é o lanterninha no mundo no registro de produtos de defensivos. Então, o Japão já tem um produto novo, está registrado, a Argentina já tem, a Austrália já registrou, e o Brasil ainda está lá, perdido na fila lá, um produto mais novo, mais eficiente, menos tóxico, como eu mostrei ali para vocês. E por que isso acontece? Porque nós usamos um critério equivocado. A nossa legislação não só deu o nome errado para a tecnologia chamada de agrotóxico, mas ela também usa o critério do perigo, ao invés do critério do risco. Depois eu vou abordar isso mais à frente. E nós temos, então, esse sistema burocrático, que é aquela história do cachorro com três donos, ele vai morrer de fome, ninguém está cuidando dele direito. E aí, o que aconteceu no Brasil? Esses três órgãos, eles não estão cuidando da agricultura, de trazer uma ferramenta nova para os agricultores, para a nossa agricultura ser mais moderna. Eles acabaram regulando apenas o mercado. Isso ficou claro em 2013. Em 2013, entrou uma lagarta nova no Brasil. E não tinha nenhum produto para controlar essa lagarta. Essa lagarta foi comendo tudo o que tinha pela frente. Comia milho, tomate, soja. E o produto que poderia controlar essa lagarta tinha sido indeferido pelo critério do perigo. A Anvisa tinha indeferido. E aí o que aconteceu? Esse produto estava registrado para a hortaliça, para a fruta, no Japão, nos Estados Unidos, mas no Brasil tinha sido indeferido. A Anvisa indeferiu por esse critério do perigo. Aí ficou tão ridículo que teve que fazer uma aprovação emergencial. Aí nós usamos o produto. E aí nós começamos a fazer esse debate de, olha, não dá mais para ficar do jeito que está. Nós temos que mudar o nosso sistema de registro, porque simplesmente isso é uma situação que fere a nossa segurança alimentar. Nós estamos em uma situação em que, se entrar uma praga nova, eu não tiver uma ferramenta química para controlar essa praga, eu vou ter um problema de segurança alimentar. E o que aconteceu no mercado brasileiro? Muitas vezes o Nicolas comentou aqui a questão de que é caro aqui, é caro o produto aqui, sabe por quê? Que é caro o produto aqui? No mundo inteiro, 80% do mercado é genérico. Genérico todo mundo sabe, defensivo genérico é mais barato. No mundo inteiro, 80% é genérico, e só 20% são produtos com patente. No Brasil não. No Brasil é meio a meio. No Brasil tem metade de produto genérico e metade de produto com patente. Por quê? Por conta dessa fila. Os produtos ficam parados lá. Uma empresa que poderia estar competindo no mercado, um mercado mais maduro, competitivo, não consegue registrar o produto por conta desse sistema equivocado. E como é que é nos outros países? Isso é importante. A gente, talvez vamos entrar hoje, inclusive lá em Brasília está sendo discutido isso, no plenário da Câmara, está sendo discutida a modernização da nossa legislação. Como é que é nos Estados Unidos? Nos Estados Unidos não tem três órgãos. Nos Estados Unidos é um órgão só. Um órgão só dá conta de registrar tudo. A empresa vai lá, deposita só em um órgão, e esse órgão avalia e pronto, está registrado o produto. Na Austrália, a mesma coisa. A União Europeia também é um só. E qual é o prazo para registrar nesses outros países? No Brasil leva oito anos. Esse pode. Oito anos a criatura faz mestrado, doutorado, e aqui os nossos órgãos conseguem registrar um produto novo para a agricultura. A União Europeia, que você poderia dizer assim, o exemplo para mim é a Europa. A Europa leva metade do tempo do Brasil para registrar um produto. O Japão, menos de três anos. Três anos, Japão. A Argentina, menos de dois anos. Então, é evidente que o Brasil, ele não está, ele está simplesmente na contramão do resto do mundo, e ele não está adotando um critério adequado, uma forma adequada de tratar essas tecnologias aqui. E onde é que está o nosso problema aqui, no critério que a gente usa para registrar produtos? Aqui que eu acho que é interessante todo mundo entender. Que aí vai dessa percepção que o Nicolas está abordando, do risco que as pessoas têm do perigo. Vejam só o Clostridium botulino. É uma bactéria. Dessa bactéria você tira a toxina mais tóxica do planeta. 60 gramas eu erradico a população brasileira. Eu pego essa toxinazinha da bactéria, com 60 gramas eu mato a população brasileira todinha. Mas se eu diluir em nanogramas, não é miligramas não, em nanogramas, eu posso aplicar na face das pessoas, que é o chamado botox. Então eu pego a toxina mais perigosa do mundo e diluo ela em nanogramas, e ela pode ser utilizada com fins terapêuticos, nesse caso aqui, cosméticos. Então é veneno ou é remédio? Depende da dose e da exposição. É exatamente esse problema que nós temos no Brasil. Hoje se faz uma avaliação apenas do perigo que você tem da substância. Quando você, se você fizer uma avaliação do risco, você não tem uma dose baixa? Você tem exposição? Não tem exposição. Então eu posso fazer a utilização segura desse produto. E, dentro das fases dessa avaliação de risco, a primeira fase é você analisar quais são os perigos, mas aí você vai descendo ao detalhe de como isso é usado no campo para ver se vai ter ou não alguma exposição, algum problema no uso dessas tecnologias. E aí entrando, já agora, reforçando algumas coisas que o Nicolas disse, que outros já disseram aqui, as autoridades, tanto brasileiras quanto mundiais, elas atestam que resíduos de agrotóxicos nos alimentos, eles não causam câncer. E a população brasileira não está sendo envenenada. Então você tem aqui, primeiro, o Drauzio Varela. Foi entrevistado pela Globo Rural e disse isso textualmente. Se fosse, estava todo mundo morrendo de câncer, se isso fosse um problema realmente. A Anvisa, o Nicolas destacou aqui, 99% dos alimentos que a Anvisa avaliou foram considerados sem resíduos de agrotóxicos, sem nenhum problema para a saúde das pessoas. E o 1%, nesse 1%, estava acima do limite máximo de resíduos, mas existe um fator de segurança de 100 vezes. Significa que você tinha que comer uma quantidade incrível daquele alimento para você ter algum problema de saúde. E aí onde é que achou? Achou na casca do abacaxi. Quem que vai comer casca de abacaxi? Achou na casca também da laranja. Então, pessoal, é evidente que esses alimentos não trariam nenhum problema para a saúde das pessoas. E a própria Anvisa disse textualmente depois na matéria, esse 1% não significa nenhum risco à saúde das pessoas. E, finalmente, vou entrar em alguns temas polêmicos aqui. Por exemplo, o MS-FAL voltam atrás e dizem que glifosato não provoca câncer. Vou ter que entrar nesse tema aqui para vocês terem ideia. que, infelizmente, até as nossas autoridades tropeçam no que falam. Esse cara aqui, o Guilherme Costa, ele é presidente do Códex Alimentários. É o órgão das Nações Unidas, responsável pelos limites de segurança de resíduos de pesticidas e outras substâncias em alimentos. Ele é brasileiro, está lá, e ele disse textualmente, foi entrevistado recentemente, que o Brasil exporta para mais de 60 países, e o fato desses países importarem já atesta a segurança dos nossos alimentos. Mas, além disso, os resíduos que nós temos nos nossos alimentos estão sempre abaixo do que o Códex estabelece. Ou seja, nós exportamos alimentos dentro dos limites exigidos pela Organização Mundial de Saúde. Aqui, para frisar o que o Fred disse, mas é sempre bom a gente ver isso aqui. Então, por exemplo, você tem pé de atleta, você vai usar um Vodol da vida. Está lá o Vodol. O Vodol é um Triasol, é um Fugicida. Para o feijão, a gente usa também ali o Tebuco. Só que, o que ele comentou, na verdade, a quantidade que eu uso na planta é muito menor. Esse aqui talvez chegue mais perto da gente, é mais apelativo. Piolho. Então, piolho é rigorosamente o mesmo princípio ativo que eu uso para controlar mosca branca lá também, no feijão, no tomate. É o produto que eu vou usar também para combater piolho na cabeça das crianças. É o meu produto. Mas ali ele é agrotóxico, aqui ele é remédio. Ali ele faz mal, aqui é uma bênção. Aqui está me salvando dos piolhos. Mas é o mesmo produto. Ali ele é utilizado, como eu falei, ele é usado fazendo avaliação de risco. Tem a questão da exposição, da dose. Eu passo na cabeça do menino, um champuzinho lá, eu conto no relógio, 10 minutinhos, depois eu tenho que lavar. Pronto, exposição, não tem problema. Não vai dar problema nenhum na cabeça desse menino, ele não vai ter nenhum problema de saúde. É utilizado há muitos anos já e os médicos recomendam. Os médicos recomendam. E aqui também, barata, insetos de maneira geral, Aedes aegypti. A gente vai usar o mesmo princípio ativo que a gente usa nas lavouras também, para lagarta, para percevejo. Com a diferença que na lavoura, normalmente, o Nicolas colocou aqui, alguns não usam EPI, mas normalmente vai ter que usar EPI. No caso de grandes culturas, eu uso equipamentos cabinados, pressão negativa, soprano ar para fora, ninguém nem tem contato com o produto. E na cidade não, na cidade a gente usa, coloca lá na tomada, aplica. É interessante dizer que esses produtos, por exemplo, você não tem morte por ingestão, por exemplo, de um produto desses. No máximo, você vai ter uma alergia. Então, às vezes, as pessoas acham, ai, meu Deus do céu. Não, no máximo, vai ter uma alergia, uma reação alérgica forte, mas você não morre. É um produto que foi liberado porque ele é seguro para ser utilizado, seja no campo, seja na cidade. Esse aqui já é um pouco mais tóxico, mas só para vocês terem noção. O fipronil, por exemplo, é para controle de pulga. Vamos proibir para o campo? Vamos proibir para a cidade também. Deixa os bichinhos, deixa os pets morrer de pulga, de sarna, de... Não pode, né, gente? Tem que usar o mesmo peso, a mesma medida. Então, é um produto que é seguro para ser usado nos pets e é seguro para ser usado também na agricultura. Dentro dos critérios, dentro das técnicas. É verdade que eu nunca vi ninguém usando EPI para aplicar a Frontline, mas as pessoas usam para controlar as pulgas nos pets aí. Questão do glifosato, né? Só para alertar vocês que, infelizmente, tem muito apelo à autoridade. Tem muito apelo. Não é só a celebridade, também tem muito apelo à autoridade. Isso é uma coisa grave, séria, né, que eu vou dizer aqui. Então, foi dito lá atrás que a OMS tinha concluído que o glifosato tinha relação com câncer. Aí eu mostrei a matéria lá que ela voltou atrás e disse que não tinha relação com câncer. Voltou atrás. Olha que coisa incrível. Essa matéria de que tem correlação com câncer só está hoje presente, eu só achei ela no site do MST. Todo mundo o resto tirou do site porque viu que era um absurdo manter esse tipo de coisa. Só o MST que manteve a matéria. E aí, o que aconteceu, evidentemente? A Organização Mundial da Saúde, ela usa o IARC, que é uma agência internacional de pesquisa de câncer. Fica lá na França, que é a meca do meio ambiente, enfim, do ativismo. E que o pessoal lá, infelizmente, tentou dar um golpe técnico. O que eles fizeram? Eles pegaram, fizeram uma revisão bibliográfica em cima dos estudos sobre o glifosato. E usaram estudos dizendo que esses estudos, a conclusão era que tinha correlação entre glifosato e câncer. Aí todo mundo achou estranho, porque a conclusão anterior não era essa. A comunidade científica foi examinar a conclusão e os cientistas notaram que os estudos deles, que não diziam isso, estavam sendo usados para concluir que tinha correlação. Então, o que aconteceu, evidentemente? O IARC foi lá e suprimiu dos estudos a parte onde esses cientistas diziam que não tinha correlação direta entre glifosato e câncer. Então, eles adulteraram, infelizmente, pessoas dentro do IARC, adulteraram os estudos para dizer que glifosato tinha correlação com câncer. Isso não é uma coisa muito simples de se dizer, mas é verdade. Isso aconteceu. Ninguém quis dizer com tanta veimência, salvo um site brasileiro que traduziu a matéria da Reuters, saiu uma matéria em inglês, nós traduzimos para o Brasil, só um site brasileiro que teve a coragem de dizer isso. E o nosso Inca, que é o Instituto Nacional do Câncer do Rio de Janeiro, seguiu na mesma atuada, até hoje continua dizendo a mesma coisa que o MST. No Brasil, quem mais milita nisso é o Greenpeace. Então, o Greenpeace hoje compra palavras agrotóquicas as mais negativas possíveis para sair, quando você faz uma pesquisa lá, sair as piores lá no Google. O Greenpeace é o que mais compra. Mas não é só nisso que ele atua, não, o Greenpeace. Então, por exemplo, eles gostam também de promover, e até hoje você acha no site deles, uma matéria também dizendo que tem correlação entre milho transgênico e câncer. E aí, por que eles mantêm isso aí? Teve um cientista francês também, que fez um estudo em ratos, alimentou esses ratos com milho transgênico, e aí depois concluiu que os ratos tinham tumores, depois de serem alimentados com esse milho transgênico. Pasmem, eram ratos que desenvolviam tumores espontaneamente. Depois de uma certa idade, esse ratinho ia lá e desenvolvia tumores terríveis. A Sociedade Protetora dos Animais Francesa fez uma nota rechaçando o que ele tinha feito, que foi um ato realmente de crueldade, deixar aqueles ratinhos viverem tanto tempo para provar, para dizer que tinha correlação entre milho transgênico e câncer. A comunidade científica francesa também rechaçou as conclusões dele, e infelizmente é uma coisa que o Greenpeace gosta de fazer, atacar os transgênicos e atacar os defensivos agrícolas no Brasil. Então, quando vocês veem aí, o Greenpeace aparece na Globo, vai para todo lado. Infelizmente, o pessoal não está baseado em ciência. Na hora que a gente aperta, não tem consistência científica. E o Inca, aqui para dar um exemplo para vocês, para vocês entenderem o que eu estou falando, lá no site do Inca, você acha que essa notícia, por exemplo, que o álcool é o principal fator de risco para câncer e não os agrotóxicos. Então, o Inca afirma textualmente lá que bebidas alcoólicas não devem ser consumidas, pois favorecem o desenvolvimento de diversos tipos de câncer. Está lá, pessoal. Pode parar de beber, então. Pode parar todo mundo de beber, ninguém vai poder mais beber, porque o Inca falou que você não deve beber porque pode dar câncer. Evidentemente que isso depende da dose, depende da exposição, não é uma coisa tão simples assim como eles estão afirmando. Mas denota que, infelizmente, é um instituto. Deveria ser mais sério a forma de comunicação com a sociedade, ter mais cuidado, critério na forma como se comunica, como se posiciona. Evidentemente que tem uma série de cientistas que são bons, sérios, dentro do Inca, mas pecou aqui na forma de comunicar, na forma de expor seus posicionamentos. Dizer para vocês que hoje nós estamos numa cruzada para modernizar a nossa legislação brasileira e que nada mais é do que botar o Brasil no mesmo passo que o resto do mundo, trazendo ciência, reforçando a segurança na utilização dos pesticidas. É isso que nós estamos discutindo em Brasília, hoje está tendo esse debate lá. Isso deve começar a se intensificar nos próximos dias e vai trazer, sem dúvida nenhuma, o Brasil para um novo momento. E, como eu disse para vocês, não é para registrar mais produto, não é para usar mais produto, pelo contrário. Para ter ferramenta nova, que muitas vezes os nossos concorrentes já têm, nós não temos. Chega a ser ridículo. Já está registrado no Japão, que muitas vezes nem precisa do produto, e o Brasil, que vai ter o maior impacto no manejo da praga, não tem produto. Chega a ser ridículo isso aí. E, realmente, nós estamos tendo que fazer esse esforço com toda essa remana contra a maré da mídia, das celebridades, que falam uma série de bobagens. Eu vou passar esse vídeo aqui. Não vejam como um tom provocativo, não quero provocar ninguém. Esses dias, no GNT, o Fábio Porchat, a Bela Gil, o Emicida, deram um show de ignorância total sobre todos os aspectos científicos relativos à agricultura brasileira, e até científicos de maneira ampla e geral. Não estudaram. Chegaram lá e falaram um monte de bobagem. Relacionaram metano, que tem um efeito estufa, com camada de ozônio. Ou seja, é uma coisa totalmente desprovida de qualquer tipo de ciência, de racionalidade. Então, o que eu quero dizer para vocês é, tomem cuidado com esses apelos à autoridade, às celebridades, porque isso realmente não nos ajuda. e tem atrapalhado, na verdade, o nosso debate. E vou passar esse vídeo para vocês vejam como, quando essas pessoas fazem isso, hoje, invariavelmente, esse tipo de afirmação, na hora que entra na queda de braço entre a ciência e as fake news, a gente sempre vai ganhar a ignorância, as pessoas que militam contra o agronegócio, contra o capitalismo, invariavelmente a ciência vai vencer todos os debates. O Brasil é um dos maiores consumidores de agrotóxicos no mundo. Em primeiro lugar, é importante frisar que os defensivos agrícolas não são consumidos pelas pessoas. Eles são empregados nas lavouras para proteger do ataque e da proliferação de pragas. O Brasil é um dos países que produz mais alimentos com menos aplicação de defensivos agrícolas no mundo. Já o Japão, por exemplo, emprega por hectare quase oito vezes mais do que o Brasil. De acordo com dados da FAO e da consultoria Philips McDougall, o Brasil está em sétimo lugar no emprego de defensivos agrícolas por área cultivada em um ranking de 20 países, ficando atrás de países como Japão, Alemanha, França, Itália e Reino Unido. Agora, a bancada ruralista quer acelerar a aprovação de propostas como um pacote do veneno. Que vai colocar mais agrotóxico na comida do povo brasileiro. O viés ideológico e partidário interfere no discernimento das coisas. Na verdade, a mudança da lei é para diminuir a quantidade de defensivos agrícolas nas lavouras. Basta interpretar melhor. Com o PL dos defensivos agrícolas, teremos acesso a produtos mais eficientes e modernos que estão presos na fila de espera do Brasil há 10 anos. Isso porque a legislação defasada impõe burocracias e não prevê um sistema digitalizado para o processo de registro de novos produtos. O pacote do veneno coloca a saúde da população e o meio ambiente em risco. Não queremos mais veneno no nosso prato. Sem o uso de defensivos agrícolas, o abastecimento de alimentos de toda a população corre risco. Sem eles, teremos mais fome no Brasil e no mundo. São eles que garantem a produção de alimentos em quantidade suficiente para abastecer toda a população. E os produtos mais modernos vão trazer ainda mais segurança para a nossa saúde e para o meio ambiente. O pacote do veneno vai botar mais veneno no seu, no meu, no nosso prato. Chega de agrotóxicos. Que coisa absurda. Isso aí que você disse é tudo burrice. De novo, precisamos de defensivos agrícolas para produzir alimentos suficientes para o Brasil e para o mundo. Com o novo PL, poderemos reduzir a quantidade de defensivos aplicados nas lavouras porque teremos acesso a defensivos mais eficientes que já são utilizados em outros países da OCDE. Diga não ao Projeto de Lei 6.299 Ah, o Projeto de Lei em Discussão é um substitutivo que altera pontos do PL 6.299 e foi construído depois de mais de dois anos de discussões no Congresso. O novo texto traz alterações feitas a partir de debates públicos realizados com cientistas, professores, produtores e sociedade. Ou seja, o PL dos defensivos agrícolas foi desenvolvido levando em consideração todos os setores da sociedade envolvidos no tema, incluindo a agricultura familiar. Leia o PL. Não propague boatos comprados por celebridades com interesses políticos. Bom, é isso aí, gente. Obrigado pelo tempo de vocês. Foi um prazer estar aqui, trazer esses aspectos mais regulatórios e também que tipo de debate nós estamos fazendo em Brasília para que esses assuntos, não só a sociedade possa entender melhor, como os nossos políticos também, para que essa pauta possa andar no país. Eu só vou agradecer aqui o Fabrício pela exposição. O Fabrício é grande conhecedor desse tema. É o nosso diretor executivo da ProSoja Brasil, que eu tenho a honra de ser vice-presidente aqui da ProSoja São Paulo. Sempre estamos em contato. Viajamos agora recentemente aos Estados Unidos. Vamos estar agora essa semana em Rondônia. E o Fabrício sabe não só dos problemas que nós temos aqui no Brasil, mas também os problemas que passam aos agricultores nos outros países. Como o Fabrício trouxe recentemente, o problema que os produtores alemães e ingleses passam por conta do ativismo ambiental que ocorre nos seus países. Agora eu vou abrir aqui as perguntas e vou primeiro colocar as que vieram via Facebook e Instagram que o pessoal mandou. E aí depois, na sequência, eu vou abrir para os senhores aqui na nossa plateia. Antes disso, eu queria agradecer a nossa audiência, que foi bastante boa no Facebook, ao nosso Dari Fronza, lá do Tocantins, Sileno Fogaça, do Vale do Ribeira, aqui em São Paulo, o Frederico Azevedo, de Brasília, o Valmir Beber, lá do Vale do Ribeira também, o pessoal da Bananicultura. E passar aqui, primeiro, eu vou passar para o nosso Nicolas Vital, é do Pedro Bastos. Um estudo publicado pela revista Nature, em 2013, constatou que plantas invasoras estavam ficando mais resistentes devido ao uso indiscriminado de agrotóxico mediante esse estudo. Pergunto, como vocês encaram essa situação e quais alternativas para superar esse possível problema na agricultura brasileira? Desculpe, esse aqui é para o Fabrício. O outro que é do Nicolas. Pedro. Na verdade, o que acontece? Você tem uma das maiores descobertas da ciência dos nossos tempos foram os antibióticos, que foi através da penicilina. A penicilina foi um antibiótico sensacional, salvou muita gente, e foi usado durante muito tempo. Só que, evidentemente, quando você usa o mesmo antibiótico, o mesmo remédio para a mesma praga, chega num tempo que elas vão adquirindo resistência, tolerância. E para isso que você precisa de produtos novos. Aí você vai trazendo produtos novos, que você faz um manejo, você consegue controlar aquela praga, aquela doença. No caso, o glifosato é comparado exatamente à penicilina. É um produto que não é só eficiente, ele é o menos tóxico para seres humanos, para o meio ambiente, e é extremamente eficiente. Mas é claro que, depois de usado algum tempo, você vai ter populações tolerantes e resistentes. Mas hoje já tem outras ferramentas que você usa dentro do manejo, então você vai fazendo rotação com outros princípios ativos e consegue fazer esse manejo. Agora, evidentemente, que tem plantas resistentes ao glifosato, já que ele sendo extremamente eficiente, e sendo muito utilizadas, as populações vão ficando resistentes. Mas eu não coloco isso como se fosse um problema sem solução. É um problema que tem solução, você vai fazendo o manejo com os outros herbicidas que estão disponíveis no mercado. É, eu agora, complementando o que o Fabrício falou, eu como produtor vou falar o seguinte, não é só herbicida, é qualquer outro produto, inseticida, fungicida, você fica usando repetidas vezes, tanto que quando a gente vai ao médico... Remédio para o humano. Remédio para o humano. Exatamente, você vai ao médico, quando você vai tomar principalmente antibiótico, a primeira coisa que o médico fala é qual foi o que você tomou da última vez para você fazer a rotação do princípio ativo. Então, o que o Fabrício disse aqui muito, que cabe muito no que ele disse, é a questão da aprovação de novos produtos. Se você fica restringindo a legislação com produtos antigos, você se obriga a ficar utilizando o mesmo princípio ativo por inúmeras vezes. O que acaba acontecendo? Criando resistência. Hoje, nós estamos vendo, Fabrício, nós vimos aí agora recentemente, produtos antiquíssimos, voltando a fazer efeito, porque deixaram de ser usados, voltaram a fazer efeito. Mas, na verdade, não é porque ele era eficiente e depois voltou a ressuscitar. Não, não fizeram absolutamente nada. É que pararam de usar. E aí aquela população que era selecionada ou de insetos, ou de ervas daninhas, ou de fungos, foi se multiplicando, foi mudando o seu código genético e ele voltou a funcionar. Nada mais diferente do que isso. É a mesma coisa que vai acontecer com os antibióticos. Agora, continuando aqui as perguntas da internet, essa aqui é para o Nicolas. É verdade que os brasileiros consomem, em média, em média, viu, Nicolas? 39 litros de agrotóxicos por ano. Existe uma maneira de reduzir esse volume? Por que no país é permitido o uso de certas substâncias proibidas há muitos anos em outros países? Bom, essa de 39 litros é a primeira vez que eu escuto. Durante a apresentação, eu falei da história dos 5 litros. Aqui é 39. Essa história da quantidade de litro é uma conta grosseira, porque eles pegam a quantidade total vendida no país e dividem pela população. Então, não faz nenhum sentido esse número de 39. Na verdade, as pessoas não ingerem nem um litro, nem um ml, porque esses produtos são utilizados nas plantas, depois eles são degradados, e a parte que a gente acaba ingerindo é medida em parte por bilhão, que é uma quantidade muito segura. Então, não faz nenhum sentido. A segunda parte da pergunta é por que o Brasil ainda usa produtos teoricamente proibidos. O Fabrício explicou o primeiro motivo. Por quê? Porque, enquanto alguns países da Europa, Estados Unidos, eles conseguem aprovar produtos em um ano, um ano e meio, a gente tem muito produto aqui que ainda está na fila, que demora 10 anos para aprovar. Então, nesse período em que esse produto mais moderno está na fila, o que você faz? Você tem que continuar usando o produto mais antigo. Por quê? Porque as pragas não vão parar e aguardar a burocracia andar. A praga continua comendo, então o produtor precisa. Esse é um ponto. Um outro ponto, que também é muito pouco falado, é que muitos produtos que as pessoas falam que é banido na Europa e é utilizado no Brasil, na verdade, ele não é banido, ele só não é registrado na Europa. Por quê? E aí eu vou dar um exemplo prático. A gente não tem desenvolvimento de produtos no Brasil. Todos os defensivos, eles são desenvolvidos nas matrizes das empresas, na Alemanha, no Japão, nos Estados Unidos. E aí uma empresa quer desenvolver um produto para cana-de-açúcar. O que ela faz? Uma empresa alemã, ela vai em laboratório, começa a desenvolver, aí ela vai ter as amostras ali que ela faz indoor, ela vai ver se é eficaz, se não é, ela registra esse produto num primeiro momento para, enfim, lançar o produto. Depois ela vem para o Brasil, registra o produto, porque o produto, no fim das contas, é para o Brasil. Porque na Alemanha não tem cana. Ela só usou o centro de inovação dela para desenvolver um produto. Aí ela vem, registra no Brasil. As patentes na Europa geralmente valem por 5, 10 anos. A partir do momento que essa patente vence na Europa, ela não tem por que renovar o registro. Porque, assim, não é uma coisa que custa 50 reais. Isso custa milhões de dólares para você renovar um registro. Você tem que fazer todos os estudos de novo. Sendo que não tem cana na Alemanha. Então, o que ela faz? Ela abre mão desse registro na Europa e mantém o registro no Brasil. Então, por isso que o Brasil utiliza produtos que não são autorizados na Alemanha. Da mesma forma, tem muito produto para trigo, por exemplo, que é permitido na Europa e não é registrado no Brasil. E ninguém fica falando com indignação que a Europa usa dezenas de produtos proibidos no Brasil. É proibido porque não é registrado. Não significa que tem uma toxicidade muito grande. Então, assim, mais uma vez, a gente precisa entender melhor os porquês antes de sair repetindo aí os clichês. porque essa mesma celebridade, a gente viu um filme aí com um monte de formador de opinião falando besteira, essas mesmas pessoas que são contra, quer dizer, que criticam o Brasil por usar produtos já em desuso no exterior, é a mesma gente que é contra a nova lei que vai facilitar a chegada de produtos mais modernos. Então, assim, tem que entender o que esse povo quer. Ele é contra o produto antigo, mas também é contra a lei que vai agilizar o registro. Então, assim, às vezes falta um pouco de senso nesses comentários. E a nossa luta diária aqui é para tentar mostrar um pouquinho do que acontece. Essa é a resposta para o Rubem Souza. Na verdade, pessoal, para quem lembra do passado que não tinha importação de carro no Brasil, tinha Brasília, Chevette, Monza, Passat, o que era? Era sempre a linha anterior dos Estados Unidos, da Europa, das matrizes da Itália, que eles mandavam para cá. Você chegava lá, já era outro carro. Já era outra, era evolução. Eles mandavam para cá justamente aquilo que eles não usavam mais. E é exatamente isso que o Nicolas e o Fabrício colocaram aqui. Enquanto a gente fica restringindo, a gente não pode abrir mão de certas ferramentas, por mais antigas que sejam, enquanto não chegar a nova. Então, teoricamente, nós estamos andando ainda de Brasília, Fusca, Variante, etc., enquanto não chegam os carros modernos. Hoje em dia você vê aí o mesmo Toyota, o mesmo Volkswagen, o mesmo Ford que você vê na agência aqui no Brasil. É o mesmo que você vê na Argentina, nos Estados Unidos, na Europa, enfim. Então... Numa relação grosseira, o que o pessoal do orgânico tenta fazer é o mesmo que fala assim, a partir de amanhã só vai poder usar carro híbrido. A gente tem carro híbrido para todo mundo aqui amanhã a preço justo? Não tem. Então, assim, enquanto a gente não tem uma democratização do carro híbrido, vamos usando o carro a combustão, vamos usando os antigos até a gente adequar. Eles também não dizem nada sobre a questão do descarte das baterias do carro híbrido, que também é um problema ambiental grave. Agora, aqui passando mais uma palavra para o... uma questão para o Fabrício, Pedro Martins Ribeiro. Se os defensivos usados no Brasil fossem banidos na maioria... Não. Se os defensivos agrícolas usados no Brasil são banidos na maioria dos outros países, como pretendem manter a venda dos nossos produtos para os mesmos? Se os defensivos agrícolas usados no Brasil são banidos na maioria dos outros países, pretende mandar os nossos produtos para os mesmos? É um tiro no pé? Seria um tiro no pé? Hoje existe uma discussão mundial em torno do limite máximo de resíduos, de defensivos. Então, por exemplo, o país que diz que não tem lá, o Níquilo citou aqui, por exemplo, a França, ela não tem um produto registrado lá, que nós estamos registrados no Brasil. Ela vai definir um limite máximo de resíduos, que normalmente é traço, 0,01 miligrama. É o limite de detecção daquela substância. Ocorre que isso, depois de um certo tempo, pode começar a constituir uma barreira para a importação realmente dos nossos produtos. Existe hoje uma discussão não só do Brasil, mas dos Estados Unidos, Austrália, Argentina, porque a Europa, quando ela faz isso, ela está, na verdade, restringindo os nossos produtos de entrar lá. E, evidentemente, que nós temos feito aqui uma produção, dentro da racionalidade, conseguimos exportar esses produtos praticamente nesse limite de detecção. Então, nossos produtos hoje estão indo com esse limite de detecção. Um produto ou outro, talvez, passe um pouco do resíduo. Mas, na maioria dos casos, a gente consegue. Agora, se continuar esse tipo de restrição, até a pouco todos os produtos que nós utilizamos vai ter algum tipo de restrição pela União Europeia. Agora, eu posso abrir mão dele aqui? É claro que não. Nem eu vou abrir mão, nem nos Estados Unidos, nem no Japão, ninguém vai abrir mão desses produtos. Todo mundo vai continuar usando, porque eles são essenciais para a produção de alimentos. Na Europa, o que vai acontecer? Você citou, a gente faz parte de uma aliança mundial de produtores de oleaginosos, que são também os produtores de farelo. Então, lá no Canadá, na Europa, eles produzem canola, fazem a moia canola e tiram o farelo para a produção de carne. Então, é que eles importam muito farelo nosso, muita soja nossa, para poder fazer, para produzir carne. Então, nossa soja serve para isso, para produzir carne, leite, ovo. E aí, o que acontece? Se eles começarem a fazer esse tipo de restrição, até a pouco não vai ter farelo para eles. Ah, eu não quero o seu farelo porque ele tem um limite de resíduo X. Ele não dá 0,01 miligrama, dá 0,02. Eu não aceito. Bom, então você vai ficar sem, vai faltar comida para você. Porque os Estados Unidos também não vão produzir, a Argentina também não, a Austrália também não. Então, eles vão ter... Hoje já existe um fenômeno na Europa que é o aumento progressivo do custo dos alimentos, porque eles estão restringindo as ferramentas de manejo lá dos produtores. Eles choram, mas eles aceitam porque eles recebem subsídio do governo. O governo paga para eles ficarem produzindo com uma baixa... É irracional. Eu estou usando o mesmo recurso ali, a mesma área, está caindo a minha produtividade por área. É irracional isso ao longo do tempo. Eles estão cada vez produzindo menos comida para eles mesmos. E estão sendo cada vez mais dependentes da importação de alimentos. Se eles continuarem com essa política de restrição, o que vai acontecer é que os alimentos na Europa vão ficar cada vez mais caros, e eles até a pouco vão ter dificuldade de manter a alimentação dessa população. Olha, dentro disso que o Fabrício falou, eu queria fazer aqui uma exposição que é a pura realidade. Eu tenho uma prima minha, que é casada com um alemão, que planta na Romênia. Está aqui o nosso amigo, sabe quem é. E a história era o seguinte, no leste europeu. Olha, olha essas terras, que beleza. Pena que é comunista. Imagina se tivesse a tecnologia que nós temos na Europa aqui. Não sei o quê. Aconteceu isso. Hoje os alemães, os agricultores franceses, os agricultores ingleses, suecos, etc., estão indo para a Romênia, para a Tcheco, para a Eslováquia, para a Hungria. E lá pode tudo. Tudo. Tudo, tudo, tudo. Hoje, o leste europeu, na mão desses produtores europeus, produz a produtividade, não digo a produtividade do país inteiro, mas a produtividade deles é maior do que nos seus países de origem, que tem um cultivo de alta tecnologia há muito mais tempo do que eles. Por quê? Por causa disso que o Fabrício falou. O acorrentamento, o engessamento que as próprias legislações locais estão impondo aos produtores estão fazendo com que a produção seja decrescente. Eu vou praticamente uma vez por ano para a Europa sem passeio e passo em regiões agrícolas e sempre costumo parar para olhar. As lavouras deles, Nicolas, de trigo, milho, é tudo uma porcaria comparado com a nossa. Não dá nada. Agora, como eles recebem o subsídio, aí tanto faz, tanto fez. Aí você já vai lá no leste europeu, onde ele é obrigado a produzir, porque o leste europeu para a Europa é como se fosse o Mato Grosso para nós aqui. É o desafio. Lá você é obrigado a ser eficiente. Então, lá não tem subsídio governamental. E, consequentemente, eles querem que você produza para gerar riqueza. Na Europa, não. Na Europa Ocidental, não. A riqueza já foi gerada e o governo fica distribuindo para as pessoas que não... Infelizmente, o governo, através dessas legislações restritivas e totalmente sem nenhuma racionalidade, imputaram ao produtor uma condição de subprodutividade e aí ele é subsidiado financeiramente, porque existe uma geração de riqueza em outros meios. Como disse aqui o Nicolas, é a laranja de R$ 23,00 o quilo. São creminhos que vocês, as mulheres, gostam de comprar, que tem lá naquelas farmácias da França que custam 50 euros cada potinho de creme. Eles criam riqueza a partir disso para subsidiar a subprodução dos seus agricultores. Infelizmente, essa é a realidade. Tem mais três perguntas aqui. O Brasil é o país que mais utiliza defensivos agrícolas no mundo, já falamos, o Brasil ingere em torno de 5 litros de agrotóxicos por ano, de 39 para 5, viu, Nicolas? Causa câncer, não sei o quê. Aí, esse aqui já dou por respondido. Agora, tem um aqui. Fiquem à vontade, Fabrício e Nicolas, para falar. Esse aqui é um tema recorrente, inclusive aqui na casa já me perguntaram, colegas deputados. Os defensivos, no caso, os inseticidas, estão acabando com as abelhas? Bom, então, essa é uma discussão que vem acontecendo há muito tempo e a gente ainda não tem uma conclusão. O que é fato aqui? Que o inseticida mata inseto. A abelha é um inseto. Se você aplicar o inseticida em cima da abelha, vai matar a abelha. Então, esse é o ponto um. Só que a gente tem que levar em consideração que abelhas e pesticidas vêm convivendo aí há 50 anos. E o problema surgiu agora só. O que a gente vê nesses últimos 50 anos? A produção brasileira de mel só crescendo, a população das abelhas estava crescendo. E aí, de repente, de três anos para cá, a gente não teve nenhuma novidade, nenhum produto novo, nada novo. E aí os neonicotinoides viraram o grande vilão. Pode ser que eles tenham, sim, parte da culpa. Eu estou falando aqui como alguém isento. Eu não defendo a indústria. Eu acredito que existe muita pesquisa, mas muita dúvida. As pessoas não sabem ainda o que, de fato, está acontecendo. Mas é preciso lembrar de um fato que, nos anos 50, a população de abelhas no Brasil foi quase totalmente dizimada. E era um período que a gente não tinha agroquímico no Brasil. E é por isso que hoje a gente tem as abelhas africanizadas no Brasil. Quase acabou a abelha do Brasil, a gente foi lá na África, importou as abelhas que se tornaram africanizadas. Então, assim, como que nos anos 50 teve também essa queda, não tinha agroquímico? Então, assim, é muito simplista jogar toda a culpa no agroquímico. É óbvio que o inseticida, se você aplicar errado, aplicar em cima de uma colmeia, vai matar. Isso é fato. Só que existem outros problemas. Tem a varroa, que é uma bactéria super... É uma bactéria importante no mundo todo e que causa desorientação nas abelhas. Isso causa uma perda também. Existe aplicação incorreta de pesticidas, porque se você utilizar, levando em consideração as boas práticas, os horários corretos para aplicação, você também consegue reduzir esse problema. Então, assim, o que eu tenho a dizer sobre as abelhas? Essa é uma discussão que segue aberta. As pessoas estão investigando e a gente precisa descobrir o que é. Os agroquímicos têm parte de culpa do problema? Tem parte de culpa. A parte da culpa é deles. Agora, assim, não dá para a gente cravar que a culpa é toda deles. Lembrando, os anos 50, a gente não tinha defensivo e as abelhas quase sumiram. Então, não dá para aprofundar mais do que isso sem entrar no achismo. Bom, eu tenho uma afirmação. Existe um fenômeno de colapso, realmente, de colmeias no hemisfério norte. No hemisfério norte. Então, isso aí está comprovado. Colapso de colmeias. Existe uma correlação direta com o habitat das abelhas. Então, assim, vamos dizer que os europeus, hoje o Brasil tem praticamente mais de 70% de vegetação nativa aqui, se você incluir as pastagens nativas brasileiras, vai mais de 70% de vegetação nativa. E a gente usa 30% da nossa área para produção agrícola, pecuária. A média lá na Europa é mais de 50% para agricultura. Então, assim, o habitat das abelhas foi para o pau. Agora, existem outros fatores que influenciam, como o Nicolas colocou. Tem a questão da disponibilidade de água, tem a questão das doenças aí, tem um ácaro também, que ataca as abelhas também. O fato é que no Brasil não existe nenhuma comprovação de colapso de colmeias. No Brasil não tem. Então, isso é uma realidade no hemisfério norte. Lá eles têm essa conclusão. Aqui não tem. Aqui nós fazemos parte, a professora de abelhas faz parte da iniciativa Chama Abelha, onde nós lançamos editais públicos para investigar o fenômeno. seja onde for, seja aqui no sud-oeste, seja no centro-oeste, em todas as partes, vamos investigar como estão se comportando as populações de abelhas, colmeias, quais são os fatores que estão influenciando na dinâmica das populações de abelhas no Brasil, interação com as culturas, evidentemente que lugar onde você tem uma exposição maior para as colmeias, elas vão ser atingidas por defensivos. Agora, o que acontece, por exemplo, você quer correlacionar com culturas do centro-oeste. Nós temos produtores de soja lá que são apicultores. Ele tem produção de soja, ele é apicultor. Você tem produção no sul do país, onde é o forte da produção de mel do Brasil, é no sul do país. Cresce todo ano como o Nicolas colocou aqui. Tem problema com abelha com defensivo? Tem. Que tipo de problema que tem? Põe a colmeia lá, não avisa, o cara vem pulverizar. Lógico, que vai morrer a abelha. Botou do lado, se pulverizar, vai matar mesmo. Que tipo de coisa você pode fazer? Você tem que fazer uma comunicação entre o produtor de mel e o agricultor para que, no momento em que vai fazer a pulverização, não haja abelha. E, infelizmente, no Brasil, o que acontece também é uma falta de... não existe uma regulação para a produção de mel, que, muitas vezes, por exemplo, o cara vai lá e põe na área de preservação permanente do produtor e o produtor nem sabe que ele botou a abelha lá. Aí fica difícil também. Eu sou culpado por uma coisa que eu não sei que está lá. Então, hoje, o que nós estamos trabalhando é, talvez, tenhamos que regulamentar melhor, especialmente no sul do país, essa parte que eles chamam de pastejo, a pícola, que é como é que esse cara vai se comportar se ele colocar a colmeia lá perto de um produtor agrícola. Ele vai ter que fazer uma comunicação, o produtor também vai comunicar, se você tampar, se você proteger essa colmeia, ela não vai ser impactada pela aplicação de defensivos. Então, no Brasil, nós estamos ainda avançando, seja na parte de comunicação, mas hoje, a produção cresce, que é o que o Nicolas está dizendo. Não existe comprovação nenhuma que aqui tenha problema de colapso de abelhas. Pode ter alguns lugares ter sido afetado pela proximidade com culturas, mas que está muito mais no campo da pesquisa. Nós lançamos esse edital justamente para que a gente possa estudar, como o Nicolas falou, aqui no Brasil, a realidade, e para que, se houver necessidade, a gente saia com estratégia de mitigação também. Mas o que a gente vê muitas vezes, e que é típico, é o sensacionalismo. Então, diz assim, morreram 460 mil abelhas no ataque, não sei o quê, parece que morreram todas as abelhas do lugar. Eram seis caixas. Cada caixa de abelhas 60 mil abelhas. Então, foi um acidente, alguém colocou ali na beira da pista, o agricultor passou, morreram aquelas abelhas, mas eram seis caixas. Aquela produção, ela se recupera muito fácil. Ali, em menos de 30 dias, você tem todas aquelas abelhas de novo produzindo mel. Então, o que existe muitas vezes no Brasil é também falta de conhecimento, há exemplo do que acontece com os defensivos, e não dá para afirmar aqui que nós estamos matando as abelhas que nós vamos acabar com as nossas abelhas aqui. Não dá para afirmar isso no Brasil. Antes da última pergunta aqui, eu queria fazer mais um relato pessoal. Estava o Coronel Sardilli comigo um mês e meio atrás, no meio de uma lavoura num plantio de feijão. Aí eu falei para ele assim, abaixa, 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 abaixa. Um enxame gigantesco assim. Então, quer dizer que aqui eu não vi faltar abelha. Quem é da cidade acho que nunca passou por isso, mas a gente sempre passa, está no meio do campo, de repente aquela zoada bastante grande, aquela mancha preta assim, vindo, e é uma colmeia voando, normalmente ela está se deslocando de um lugar para o outro, e o correto é a gente abaixar, porque se elas colidirem com você, a tendência é ela atacar. Aqui a pergunta do João. O PL 6299 em discussão no Congresso Nacional prevê autorização para produtos mais modernos, retira autorização para o uso dos obsoletos? Eu vou deixar o Fabrício responder essa aqui. Não, ele não retira autorização, na verdade, ele mantém os produtos que estão registrados, já foram registrados no momento anterior, eles seguem sendo registrados. O que vai acontecer é que, sendo atualizada a forma de registro, a gente vai usar a avaliação de risco, e com isso você ganha agilidade no processo de avaliação, e você consegue enxergar melhor como você utiliza os produtos novos que estão sendo registrados. O que acontece hoje é que, muitas vezes, um produto que é até genérico e é usado no mundo inteiro, ele não é registrado no Brasil por conta do critério do perigo. E aqui a gente diz, por exemplo, que se um produto for mais tóxico do que um outro que já está registrado para a mesma praga, ele não pode ser utilizado. Mas não tem lógica nenhuma isso. às vezes eu uso ele mais diluído do que o outro que está registrado. O risco é muito menor, meu Deus, mas a gente usa esse critério maluco para fazer registro. Então, nós vamos mudar só esse critério, aí vou conseguir, sim, registrar produtos não só genéricos como novos, mas nessa nova forma de avaliação. Alguém mais gostaria de fazer alguma pergunta? Eu só queria colocar o front line, eu sou veterinária antiga, então, antigamente a gente usava muito fosforado para o animal e quando chegou o fipronil para os cães, para nós, veterinários e para os donos dos pets, foi uma maravilha, porque a gente acabou tendo os animais vivendo muito tempo sem ter perigo de lesão hepática. E era caro na época, muito caro o produto. E agora, que liberou o fipronil, que é o... Aí todo mundo vem e fala, nossa, que horror, liberaram um produto supertóxico, até colega meu, veterinário, que é, chegou e mandou e falou assim, mas você foi ler que produto que é? É um produto bom, é um produto que já devia ter entrado há séculos. Então, realmente, as pessoas, elas não têm noção nenhuma da realidade. Eu quero agradecer essa palestra, o grau de seriedade, do senhor, doutor Frederico, de vocês todos, porque, realmente, a nossa agricultura, a nossa produção, ela precisa melhorar, agora que a gente está começando a exportar para o mundo inteiro. Então, acabar com esse clima de ataque da esquerda e da gente fazer o nosso país produzir mesmo de verdade. E eu acho que tudo isso é mito mesmo. Bom, dado por fim aqui, chegamos ao fim aqui do nosso evento, queria agradecer a presença. Pois não. É que, você falou da abelha, foi falar da abelha, em Itapitininga, nós temos um dos maiores produtores de abelha da região e ele passa, assim, por uma dificuldade muito grande, inclusive, ele me falou que está quase parando de trabalhar com abelha, porque ele não está conseguindo recuperar a produção da abelha dele mais. e um comentário que você fez também, que eu concordo, que o grande problema é o uso errado do produto, sem dúvida nenhuma. Eu conversando com alguns produtores lá da minha região, a pessoa fala descaradamente, fala, não, o produto é para me usar uma vez a cada 15 dias, eu uso uma vez a cada 5 dias. Então, a gente acaba tendo realmente um problema pelo mau uso do produto. Mas essa questão das abelhas, eu tenho que falar porque está acontecendo, sim, e bem bravo. Agora, eles falam de ser o produto agrícola, mas eu não tenho a pesquisa comigo. Mas será que eles não estão utilizando da forma errada também o produto e por isso matando as abelhas? Então, essa é uma questão que realmente tem que ser vista. Esse é o ponto, porque, como eu disse, é um inseticida. Se você aplicar em cima da abelha, vai matar a abelha. Então, a gente tem que lutar pelas boas práticas agrícolas. E até a grande reclamação desse pessoal lá é a respeito do avião produzindo que leva mais longe o produto e acaba aferindo. Essa é a alegação deles. Eu queria agradecer também pelo convite que eu recebi de estar aqui. Eu estou organizando na minha cidade um fórum do meio ambiente e uma das questões que a gente vai tocar no assunto é sobre o agrotóxico. Então, até eu quis vir aqui para ver, para a gente poder não falar besteira, não se deixar falar besteira também. Muito obrigado. Mas só reforçando, eu não neguei que existam problemas. Agora, o que eu disse é não existe um colapso de colmeias no Brasil como existe no hemisfério norte. Existem problemas, no sul também tem esse tipo de problema que você está citando, mas tem o uso incorreto e tem a falta de comunicação entre o agricultor e o agricultor que também acaba piorando toda a situação. E tem isso que você falou, não é, Fabrício? Que a gente muitas vezes acaba se deparando com a caixa de abelha que você não sabe quem colocou ali, não é? E a pessoa... Sim, mas às vezes ele coloca... Não, mas eu conheço, por exemplo, dentro de floresta da Suzano, da própria Votorantim, que a gente coloca a caixa de abelha lá dentro. Você acha que ele fica sabendo? Não, não é? Então, tem que verificar o que está... Por que está... É que nem você colocar na linha de tiro, como bem disse o Nicolas aqui, você está colocando um ente vivo na linha de tiro de uma coisa que vai matar. Um critério que é utilizado hoje em dia muito para a questão de inseticida, Fabrício me corrigir se eu estiver errado, é a seletividade, e a combatividade ou assertividade da praga mãe. O tempo do DDT, como falou aqui o Nicolas, matava tudo. O Lorsban, como é que chama? O Lorsban, metamidofos, que era o tamarão, endossulfan, isso mata tudo, tudo, tudo. O próprio, esses que a gente usa em casa, deltrametrina, permetrina, é tudo produto antigo, produto barato, que já caiu a patente faz muito tempo. Então, os produtos de hoje são seletivos. Inclusive, você tem o que a gente chama na agricultura de inimigos naturais. Então, você procura matar a praga e poupar os inimigos naturais. Hoje, a abelha, ela não é um inimigo natural da praga, mas ela é essencial para a polinização das culturas. Então, pode ser que a indústria venha desenvolver, a pesquisa venha desenvolver produtos com seletividade de as abelhas. Pode ser que aconteça isso. Mas, tem aquela questão que nós acabamos de falar aqui. Se a produção de mel está aumentando, está tendo mais caixa. Se está tendo mais caixa, tampão em algum lugar. Consequentemente, pode ser que elas estejam na linha de tiro de uma aeronave, de uma pulverização, perto de algum lugar que tenha alguma cultura. e lembrando, como bem disse aqui o Nicolas, o Brasil hoje é um país que, dependendo da região e da tecnologia que você usa como irrigação, você pode chegar até três safras por ano. O que acontece? Você tem soja no verão. Vamos usar aqui um exemplo da dobradinha do Mato Grosso e do Noeste do Paraná. Você tem soja no verão, milho safrinha na safrinha. Você vai pulverizar e com inseticida os dois. E aí? E aí o caboclo vai colocar a caixa lá? Deixa eu só dar um dado adicional, eu não posso deixar passar isso. A União Europeia, por conta dessa questão do colapso de abelhas, eles proibiram lá os neonicotinoides. Nós não estamos usando aqui porque não tem outra coisa para controlar. Lá os produtores estão, as pragas estão comendo lá, eles não têm com o que controlar, estão simplesmente comendo. Proibiram, depois de quatro, cinco anos, continuam morrendo as abelhas. As abelhas continuam morrendo lá na Europa. Então, infelizmente, deram um tiro muito grande, mas não acertaram nada, porque as abelhas lá continuam morrendo. Então, é prova de que não é uma coisa tão simples assim, vamos demonizar os neonicotinoides. E aí o que acontece hoje é que as empresas estão fazendo um esforço imenso para registrar produto que não mata abelha. Vai sair uns produtos, vai sair caro, não vai sair um produto barato. Mas já tem algumas iniciativas, algumas empresas que estão soltando produto que não é neonicotinoide e não mata abelha. Então, é o que o Fred está falando. Cada vez mais nós vamos ter que, porque começam a inventar um monte de coisa, daqui a pouco eu não sei mais como é que a gente vai fazer, mas cada vez mais nós estamos sendo apertados para os produtos ficarem mais seletivos. E, provavelmente, daqui a cinco anos, o Fabrício vai vir aqui com aquela notícia lá do pessoal da França e vai dizer, olha, lembra aquele negócio das abelhas? Aquilo lá foi tudo inventado para o pessoal desenvolver o produto novo, para o bobão do produtor aqui pagar mais caro num produto novo defensivo que é seletivo às abelhas, mas, na verdade, não tinha problema nenhum. Era uma mutação de um fungo que colonizava as colmeias e fez as abelhas morrerem. É isso que normalmente acontece. Como? Mas é o que o Nicolas falou. Tem questão científica a ser observada. Mas aonde ela estava? Ela estava na linha de tiro do... Mas como que não estava? Ah, bom, aí é o negócio de avião. Mas é importante você distinguir as coisas. Tem que distinguir. Uma coisa é as abelhas estão morrendo. Existe um fenômeno que as abelhas vão morrer. Você está misturando porque você está dizendo como se a gente não estivesse dizendo que você está falando a verdade. Não, você está falando a verdade. teve um problema realmente. Alguém aplicou um produto errado e matou as abelhas. Acontece. Isso acontece. Outra coisa é as abelhas estão entrando em colapso, estão morrendo por conta dos defensivos. Isso não é verdade. Lá na Europa eles se lascaram, proibiram e continuam morrendo as abelhas. É isso que eu estou dizendo. Entendeu? Então, assim, na verdade existe como fazer essa convivência entre os defensivos e a produção de abelhas. As abelhas podem continuar aí sendo, se reproduzindo, produzindo mel, polinizando com a utilização dos defensivos. não precisa proibir os defensivos para salvar as abelhas. É isso que eu estou dizendo. Bom, chegamos aqui ao fim. Temos bastante ainda para discutir. Vamos fazer mais desses eventos com o Nicolas, o Fabrício e demais especialistas. A próxima rodada nossa é a questão de aquecimento global, mudanças climáticas, que é outra mina de dinheiro para esse pessoal aí. Ganha muito dinheiro com isso aí. E nós vamos desmistificar algumas coisas. E agradeço a presença do Fabrício Rosa, da ProSoja Brasil, que veio de Brasília só para fazer essa palestra e nos acompanhar aqui. E também do Nicolas Vital, pelos seus dados que ele trouxe. O fato dele não ser do setor, nem ter sido jornalista especializado do setor. Falou que veio da placar aqui, jogo de futebol, etc. Dá mais isenção para tudo aquilo que ele pesquisou ao longo do período que ele fez as pesquisas para elaborar o seu livro. Que eu recomendo a todos que leiam, agradeço aos agrotóxicos por estar vivo. E vamos mantendo esse ritmo de palestras aqui em ambiente urbano para desmistificar aquilo que vem sendo construído. através desse bombardeio midiático na cabeça de todos nós. E que, no fundo, é feito exclusivamente para fazer com que, como bem disse o Nicolas e aqui, é feito para encher o bolso de poucas pessoas que se beneficiam com isso. Ele mostrou aqui imagens, nomes, e também o fato de ninguém aqui, pelo contrário, nem eu, nem Fabrício, nem o Nicolas, tem relação nenhuma com grande empresa de defensivo ou multinacional de pesquisa de defensivos ou genética agrícola. Não tem nada com empresa nenhuma, eu não recebi nada de campanha desse pessoal, o Fabrício e nós da ProSoja, vira e mexe, temos vários arranca-rabos com esse pessoal aí também, e o Nicolas aqui fez uma pesquisa bastante isenta e mostrou até onde vai o mau caratismo dessas pessoas que se usam, se utilizam, da fama que conquistaram em outras searas, em searas até que eles foram bem, como nas artes e na música, para ficar falando de assuntos que eles não entendem absolutamente nada e no fim você vê que tem interesse econômico. Então, ficamos aqui por hoje, agradeço a todos e nós vamos mantendo vocês informados dos próximos eventos. Obrigado a todos.